Bom dia, gente! Então, tô aqui pra começar mais um vlog pra vocês. E é assim, hoje eu tô indo, hoje não, agora eu estou indo lá no Carrefour que eu tenho aqui algumas coisinhas pra comprar. Pra semana, né? Que é carne, verdura, essas coisas assim, algumas frutinhas. Mas deixa eu mostrar meu look pra vocês. Ó, eu tô com uma jardineira, peraí, ó, eu tô com uma jardineira jeans, né, ela é cruzadinha, tô com uma blusinha rosa por baixo, né, e a minha sandalinha é essa aqui, ó. É tipo uma gladiadorazinha, né? Essa aqui, eu gosto muito dela, ela é muito confortável. Então, eu vou lá e quando eu voltar, aí eu mostro pra vocês o que eu trouxe de lá, tá bom? E aí E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal Onde vende, né? Os laticínios Não tinha ele pra fatiar na hora É fatiado na hora lá Aí eu tive que comprar o papotinho Né? Porque eu tô querendo fazer uma lasanha pro almoço Aí aqui também eu trouxe uma caixinha de creme de leite E durante a semana eu vou fazer um estrogonofe Né? Aqui eu trouxe uma caixinha de leite condensado Porque eu tô querendo fazer um pudim também Nessa semana ainda Aqui eu trouxe papel higiênico Né? Aqui foram dois saquinhos de chimichurri Que eu não fico sem Né? Aqui eu trouxe queijo prato também Fatiado Porque lá na badaria lá Os laticínios tinha Né? Aí foi R$13,61 Aqui foi o presunto Foi R$4,28 Aí aqui eu trouxe dois desodorantes também Tava no preço muito bom Aqui linguiça calabresa da Perdigão Que foi R$12,90 Aqui dois pacotinhos de arroz integral Né? Dois pacotinhos Que quem consome mesmo é o meu filho Aí Não, deixa eu falar aqui Aqui no lado açougue Eu trouxe esse pacotinho aqui de alcatra Foi R$26,93 Aí nós trouxemos esse outro aqui Que a gente tava querendo fazer um churrasquinho Foi R$39,89 As duas são alcatra Aí trouxe esse filézinho também da Perdigão Aí também eu trouxe duas bandejinhas dessa carne moída Que eu gosto muito Duas bandejinhas também Cada uma foi R$16,00 Gente, esse barulho é meu marido lá na sala, tá? Pro cima Aqui ó Aqui ó É o filé de merluza Que eu trouxe também no saquinho Ele foi R$16,00 também Aqui uma paleta suína R$22,72 Também que a gente tá querendo pra fazer no churrasquinho E duas cabecinhas de alho Isso aqui já foi na feirinha que eu fiz, tá? Aí na feirinha também eu trouxe Que foi não é na gasofeirinha É um sacolão Um pouco perto de casa Aí aqui dois saquinhos de batata Que foi R$2,00 cada um Aqui sal e cebolinha Eu trouxe dois massinhos, ó Sal e cebolinha E uma couve Olha que couve enorme, gente Tá, e lá também no sacolão Eu trouxe Esse pedaço aqui de melão Que eu gosto muito Só eu como também Esse pedacinho aqui de melancia Que foi R$3,00 o quilo E essa uva aqui sem caroço também Que foi R$8,00 o papotinho, né? A embalagem, na verdade Aí foram só essas mesmas coisas que eu trouxe Lá do papai refúgio E eu tomo com a feirinha, né? Na verdade Esse aqui que eu trouxe Então, gente Já piquei a salsa e cebolinha E agora eu vou Já higienizei também E agora eu vou botar no congelador Porque ela fica na geladeira E ela estraga à toa Então eu vou botar ela no congelador Que aí eu só pego o sal Que eu preciso usar mesmo E tranquilo Então, gente Agora já acabamos De comer o churrasco, né? Já almoçamos Agora estamos aqui descansando um pouquinho Tá aí o maridão aqui do lado Meu filho tá no quarto dele Minha filha tá na casa dos amigos Pra meus amigos E a gente agora vai procurar um filmezinho aqui na Netflix Pra gente poder assistir Agora é tarde, né? Tarde de domingo Descansar um pouquinho E é isso Daqui a pouco eu volto Então, gente A cozinha já tá Aqui quem chegou Minha filha Flavinha Pra quem não conhece Chegou também os doguem tudo atrás Então, gente Como eu tava dizendo A cozinha já está finalizada Já arrumei tudo Tá tudo limpinho E é isso Já está um pouquinho escuro Porque o sol vai E o sol volta Ai, meu Deus Enfim Então, gente Esse aqui é o lookzinho Que eu estou usando Que é um fitinho básico Com essa sandalinha de salto E é porque eu estou indo pra igreja agora Né? Nós vamos louvar Ao nosso senhor E adorar também Ali de fundo tá minha filha Que também Tá se arrumando Que ela faz parte do grupo lá No Multimídia, né? Me ajuda lá na igreja E é isso, gente Eu tô de cabelo solto E Tá muito calor aqui Então é isso Daqui a pouco eu volto falar com vocês O que é isso? Então gente, eu vim finalizar o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado, tá, de ter passado esse domingo comigo, o domingo foi muito bom, e aí é isso gente, eu tô até com roupa de dormir, tô indo dormir já, aí eu só vou agora tirar um pouquinho de, ver o que é que eu passei pra poder ir pra igreja, então é isso, que vocês se inscrevam no canal, que vocês curtam o vídeo, que a gente deu uma chance pra mim, mostrar o meu dia a dia pra vocês, a minha vida em família, e isso, ative as notificações, e é isso gente, um grande beijo a todos, muito obrigada pela companhia, tá, beijo, e eu continuo, tchau